Andar na beira de uma praia dessa de noite é uma coisa que eu só aconselho mesmo em última necessidade. Olha aí ó, uma raia aí, eu não posso levantar porque se levantar ela pode risco de sair, arrastando aqui e bem longe de mim, tem o jantar, tem o jantar. Meu nome é Charles Araújo, sou explorador, aventureiro e professor de sobrevivência primitiva. Então eu quero convidar cada um de vocês a mais essa aventura, desfrutando da paisagem da nossa selva amazônica. Eu quero também lhe mostrar alguns perigos que você pode encontrar andando em nossa bela e maravilhosa selva amazônica. Sai olhando, observando o chão para cima, vê se vê algum animal com bastante atenção. Então, vamos lá. Se alguém pode encontrar alguma coisa para comer, é assim. Olha, olha aqui o que eu estou encontrando aqui ó. Você consegue ver? É um jabuti tão grande que está na palma da minha mão. Mas é um jabuti ó. Obviamente, uma pessoa que está desesperadamente precisando do alimento. Esse aqui tem proteína com certeza e dá uma energia a mais para escapar de uma situação de sobrevivência. Não tem outro jeito. Ou morre de fome. Mas, obviamente, como um jabuti todo mundo que se encontrar perdido, qualquer pessoa que se encontrar perdido, obviamente saberá. Não dá trabalho, não vou pegar. Então, nesse caso, eu não vou comer esse bichinho não. Vou continuar a minha busca. Aqui também tem tipo uma grota. Um garapézinho. Mas é uma grota seca. É uma grota seca. Essas grotas, principalmente essas épocas de começo de chuva. Você tem que ter muito cuidado com chuva. Porque se uma chuva forte cair nas cabeceiras dela, às vezes não está chovendo nem aqui. E é caindo. Às vezes não está chovendo aqui. Mas a chuva cai lá e o rolo de água aqui, o volume de água aqui é o suficiente. É o suficiente para levar qualquer pessoa que vem junto com o pau, com todas as coisas. É uma grota. Não um pouco por dentro dela. É o que eu encontro de novidade por aqui. Olha aqui a água. Se fizer qualquer verãozinho e o bicho acertar na água dessa aqui, isso fica bom demais. Mas aqui dá para... é água da chuva acumulada. É menos suja do que se fosse. De um igarapé. Já fazia tempo que a água estava lá, empodrecendo. Mas por cima também você pode encontrar sapo ou rã. Isso é um comestido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ter sapo, pode ter rã. Parece ali que foi varrido, mas é... é a água. Passar por aqui que é muito liso. Passar por aqui que é muito liso. Bastante cuidado. Uma pedra aqui... Uma queda que machuca muito. Olha o tamanho dessa carangueira. Olha o tamanho dessa carangueira. Ela é comestível. Mas... Rapaz, essa carangueira é do tamanho de uma mão. Até maior do que uma mão, rapaz. Vou botar a minha mão aqui só para você ter uma ideia. Olha. Praticamente do tamanho de minha mão. Não chega mais perto não. Essa bicha picada dela é muito dolorida. Mas... Ela não é venenosa. Pelo menos a sua toxina não é o suficiente para... Matar um ser humano. O dente dela está aqui na frente. Aqui na frente o dente dela está. Só puxa quieta. Obviamente aqui dá para... Às vezes eu estava com fome. Tentei comer uma bicha dessa. Mas não peguei. Mas agora eu não estou com fome. Pelo menos não o suficiente para comer. Mas não há desespero isso aí. Fornece proteína. Agora eu vou dar. Uma pessoa... Desinformada em nossa selva amazônica. Ela pode cair em uma... Das muitas armadilhas... Em que a floresta oferece. Ao encontrar... Uma ravina dessa. O que nós conhecemos aqui como grota. Grota seca. Como você está vendo. Ela está seca. Mas ela é caminho de água. E quando chove nas cabeceiras. Muitas vezes você nem se dá conta. Você é surpreendido com torrentes de água. Em volumes tão grandes que não dá tempo você fugir. A força tão grande que traz... Pau. Galho. E naturalmente vai destruindo tudo que está em sua frente. Por isso nunca fique muito tempo andando nessas ravinas. E nunca faça abrigo dentro dessas ravinas. Muito bom. Então... Obrigado.